Como o Edu tem que sair mais cedo, vamos falar do Corinthians, e a gente já aproveita bastante a presença do Edu, vamos falar especialmente, é claro, do jogo da Libertadores, mas vamos mostrar como foi o Corinthians ontem jogando pelo Campeonato Paulista. A Fiel cumpriu o seu papel. Mais de 30 mil pessoas que incentivaram o Corinthians com o time titular durante os 90 minutos. Mas pela frente, um rival cheio de disposição. Um exemplo foi esse chutaço de Alain aos 10 minutos com ótima defesa de Cássio. O goleiro passou aperto até a metade do primeiro tempo, quando Edmilson perdeu este gol aos 27 minutos. A única chance clara de gol do time de Tite, antes do intervalo, foi com o Guerreiro, aos 42. E um lance curioso. Emerson Sheik e o árbitro não se entenderam nesta jogada. Mas a lambança terminou com um abraço. Na segunda etapa, o Red Bull Brasil continuou levando o perigo e novamente com Alain aos 8. Wagner 9 foi a novidade no Alvinegro e cheio de disposição quase marcou aos 12 minutos. Guerreiro e Jadson tiveram também boas oportunidades. O paredão dos visitantes, porém, deu certo e contou ainda com a ousadia do goleiro Juninho. No finzinho, o artilheiro do amor chutou. A bola passou pelo goleiro, mas rente a trave. E ficou nisso. 0x0. Um jogo atípico na boa temporada do Corinthians, em 2015. A gente sabe que as equipes menores vão jogar aqui bem fechado. Então, se trancam, jogam o nosso erro. A gente procurou ter paciência com a bola. Rodamos, criamos algumas chances, rodamos ali, sempre rondando a área deles. Infelizmente, a gente não estava muito feliz nas conclusões. Se quiser continuar trabalhando, acho que a equipe se portou muito bem diante das dificuldades. Então, manter o foco, continuar trabalhando e com humildade a gente vai estruturando cada obstáculo. Agora o foco é a Copa Libertadores. Nesta terça-feira, enfrenta o Danúbio na cidade de Montevideo. A equipe uruguaia ainda não somou pontos na competição. E o Corinthians está com 100% de aproveitamento. Sabe do jogo decisivo, sabe e tem acompanhado outros jogos. E sabe que não existe jogo fácil. O River foi e pegou o Ron Aurich, saiu ganhando 1x0, empatou e quase tomou uma virada. Outros jogos e outros resultados que têm se mostrado aí importantes. Então, a gente está muito mobilizado e sabe da responsabilidade do jogo. E sabe que não está nada decidido. Bom, não precisa nem falar que aqui nos bastidores é uma tremenda polêmica o lance do Sheik com o árbitro. Godói, Chico Lang, e aí o Wanderlei fica como um voto de Minerva. O Edu, claro que a gente já sabe qual é o voto. Godói, boa noite. Foi agressão do Sheik ao árbitro? Agressão explícita, agressão explícita, agressão explícita, intencional. Não tem, ele é que tem que cortar. Corta o árbitro para a direita dele, um abraço, pô, corta o árbitro. Aí ele vai lá, empurra o árbitro para tirar o árbitro da frente dele. E aí o bundão ainda vai lá e cumprimenta, quando deveria ter expulsado por agressão intencional, explícita. Aí o bundão ainda vai lá e cumprimenta, ainda dá um abraço e segue o jogo. Mas você sabe o que ele expulsou? Aliás, o único time especialista. Porque ele sabia que estava correndo errado. Ele correu para o lugar errado. Ele atrapalhou o Sheik. Essa é a grande verdade. Pesou a consciência, aí ele foi lá e deu a mão para o Sheik e levantou. É que a réplica do companheiro foi colocada. Assim que eu terminar, ele fala à vontade. Ele estava lá atrapalhando o Sheik. Assim que eu terminar, ele pode falar à vontade. Essa é a consciência pesada. Assim que eu terminar, ele pode falar à vontade. O Chico, o Chico, eu perguntava. É o time especialista em agredir árbitro. O que é isso? Petros, Guerreiro e agora o Emerson Sheik. Time especialista em agredir árbitro. Você está ao lado do capitão do time, que é um rapaz igual a outro. Capitão do time ainda não. Não, mas vai ser porque não tem jeito. É uma questão de tempo. Ainda não é. Chico. Mas também para ser capitão, não precisa usar a braçaqueira. Claro. E se esse daqui alguma vez fez isso na vida? Ô Chico, a sua palavra sobre o tema. Ah, antes de imaginar que eu queria pedir desculpa a Godóia, que eu me exaltei. Eu não devia ter feito isso. Que não é uma coisa normal. Que não é uma coisa... Entre os dois, inclusive, é uma coisa que não acontece. Não, claro que não. Mas você pode reparar o seguinte. Você é preso de consciência. O juiz não fez nada disso. Ele aparentemente foi bundão. Por quê? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. E ele teve consciência na hora. Parabéns ao juiz. Porque ele viu... O Sheik... Ele está na frente do Sheik. Está atrapalhando o Sheik. E ele não tem para onde correr. Nem o Sheik, nem ele. Então, o que aconteceu? Aí ele percebeu que estava atrapalhando. Então, ele foi lá. Deu a mão para o Sheik. Levantaram. Se cumprimentaram. Parabéns a esse juiz. Que, para mim, é uma das gratas revelações do futebol paulista. Porque ele foi super coerente. Olha lá. Ele foi coerente. Ele pediu desculpa para o Sheik. Ele correu errado. O que acontece? O que não acontecia com o Godoy, por exemplo. O Godoy corria certo. Fazia a tal da diagonal certinha. E ele... Se trobasse em mim, errado, estava o jogador. Você até hoje é forte, meu. Quem tem razão? Olha, eu acompanhei muito... Você não vai meter catão amarelo que você é contento dos dois. Eu acompanhei muito a carreira do Oscar Roberto de Godoy. Ah? Oscar Roberto de Godoy. Oscar Roberto de Godoy. Porque é nobreza. Com Y em tudo, a gente sabe. Com Y, claro. Porque é coisa chique. Primeiro e único. Convencionou-se no futebol a dizer que o hábito, quando acontece isso, está pessimamente colocado. Mas foi agressão? Não, não foi agressão e ele não estava bem colocado. Muito obrigado, Vandaneiro. O Godoy fez um discurso aqui, que é um discurso sempre muito fluente, brilhante. Mas eu não posso concordar. Não é o jogador que tem que desviar do árbitro. É o árbitro que tem que sair de cena. Não tem nem que aparecer. Tem que estar bem colocado. Mas o jogador não pode empurrar o árbitro, pô. Ele não aguentou. Ah, então não foi agressão. Não, lógico que não. Ah, tá bom. Ele não aguentou e não foi agressão. Só foi se afastou. Ah, tá bom. Ô Edu, o que você achou desse lance agora? Eu sei que... É claro, você é jogador... Como é que você viu esse lance, você que está lá dentro do campo? Eu vi que ele não tinha jeito de desviar também do árbitro ali. Estava olhando para a bola e vendo o adversário. E tem que ver o juiz também. Eu acho que ele estava mal posicionado. Eu acho que, como o Godoy falou, tinha que estar um pouquinho mais afastado, né, Godoy? Para estar vendo o lance de frente. Mas é o que ele tinha que fazer ali mesmo, não tem como. É, tem uma regra simplesinha, basiquinha, que os professores hoje não orientam os discípulos, os robozinhos, a juizadinha de videogame. Coloque sempre entre o árbitro e o assistente a bola. Coloque sempre entre o árbitro e o assistente a bola. Evita confusão, evita essa humilhação que... O terceiro árbitro da Federação Paulista de Futebol que é agredido, hein? Terceiro, hein?